Os alunos ou o que eles chegam ao longo de todos, é esse conhecimento e a organizagem que se faz. Não é tipo até algo. Como é que se diz agora? As atividades, a curricular, ou seja, o turma vem todo, até o que nós fazemos dentro do horário. Pois, exato, isto é que é o ideal para mim também, fazemos sempre dentro do horário, é tipo, o terceirão e depois a equipe faz a linha de formação. Isto neste caso é o que nós fazemos todas as oficinas, ou seja, uma oficina representa isto tudo. Nós tentamos fazer numa hora, basicamente é isto, tá? Sim, 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 sim. Exato, exato, o ideal de formação. Havia um protocolo, no fim de contas, que é muito importante para os alunos, porque o simples facto de a porta se abrir e eles poderem entrar, a partir de aí há um protocolo que se faz, não é? Neste caso vocês têm a filha de viana, entram, mas têm que espar pelo sinal, não é? Exatamente. Depois eles têm uma posição que é dada logo na primeira aula, ou seja, têm um espaço onde vão ficar durante essa aula toda e essa mesma posição é ocupada durante o ano inteiro. Ok. Alinhamos sempre por filas, os mais pequeninos à frente, os mais altos atrás. O que é que é o projeto para o Carro Fábio? O que é que estamos ali a fazer? Quais é que são as nossas regras? Como é que nós vamos funcionar ao longo do ano? O que é que vamos fazer? E depois, a partir daí, passamos a colocá-los no espaço, vamos definir o espaço que eles vão ter ao longo do ano, para poderem tocar. Claro, depois desse espaço vão estar os instrumentos e, portanto, cada um deles... Sim, basicamente o que fazemos é, fazemos uma sala, mas é que eles são 20, vamos dividir, vamos fazer cinco, ou, portanto, filas de cinco alunos. Vocês têm algum critério específico para os posicionar? É, só por altos, mais pequenos, mais pequenos, são sempre à frente. Normalmente o que eu faço é que tento colocar ao máximo rapaz, rapariga, rapaz, rapariga... Sim, e aí corta-se um bocadinho aquele... Corta-se um bocadinho e depois por alturas. É o único critério que eu ouvi. O Gordon formou-se em Contrabaixo. Numa das melhores escolas americanas da altura, que era a Eastern School of Music, em Rochester, Nova York. Isto foi para a altura dos finais da Grande Guerra, da segunda. Ele, como se falou, era contrabaixista e, portanto, tinha estudado o repertório, o repertório clássico, etc. Nós, na música, temos muitos componentes, não é? Então, o que o pessoal que não lê música, mas que é muito bom músico, acaba por fazer é categorizar as coisas todas. Portanto, há categorias, portanto, há o Big Beat, o Small Beat, coisas assim desse chão, não é? Que eles conseguirem orientar. Então, essa aprendizagem era um ponto de vista completamente oposto àquilo que ele tinha tido, que era a aprendizagem essencialmente visual, para fazer através da partitura. Anos mais tarde, o Edwin Gordon concorreu a um... Ele, portanto, fez muitos concertos com essa banda, chegou a tocar naquelas orquestras espontâneas que se faziam, acompanhando Ella Fitzgerald e vários grandes da época, também em orquestras clássicas, etc. Um dia, ele arranjou um emprego numa universidade, para dar aulas, porque, ao entanto, continuou a estudar, estava interessado em saber mais sobre estas questões de... sobre a música, não especificamente a música, teoricamente falando, mas sobre a própria música. Então, essa universidade era a Universidade de Iowa, que, na altura, era um centro famoso pela psicométrica. E eles tinham testes para tudo. Então, eles ouviam lá testes para tudo. Então, havia lá um senhor, chamado Carlos Eichor, havia. Já no dia, na altura em que ele foi para lá, que tinha uma cátetra em que ele investigava a aptidão musical. E tinha feito testes da aptidão musical. Então, o que eles lhe preocuparam e eu, ao Gordon, foi... E, pá, é que não pegas nisso e começas a estudar e a fazer um... Pega um trabalho do Carlos Eichor e continuou. Fazer testes da aptidão musical, não sei o quê e tal. Então, começou a fazer isso. Começou primeiro por aprender tudo o que existia e todo o trabalho dele. Acho que esse senhor, agora não tenho a certeza, mas... Ele tinha um teste em que as pessoas tinham que ouvir, por exemplo, em relação ao tom, tinham que ouvir 200... 200 sons diferentes dentro de um tom. Que era uma coisa perfeitamente impensável, não é? A pessoa ouve um dó e depois entre o dó e o ré, tem 200 partiçõezinhas de som. Então, ele achava que quem conseguisse perceber as 200 era um gênio musical. Quem conseguisse perceber sem, não era tão bom assim, mas não era razoável. E, acessivamente, ora bem, o que o Gordon descobriu é que as pessoas que tinham essa grande discriminação, nem sempre conseguiam ter um bom desempenho. Estão a ver qualquer coisa de estranho ali. O que é que estaria a escapar deles? Para ter um bom desempenho musical, afinal, não é? Não tem havido tanto com essa distinção toda. Estudia em esse respeito. Então, começou a desenvolver testes, até chegar, penso que foram nos anos 60, à publicação de um grande teste que era preciso ser feito em 3 sessões de 40 e tal minutos. Então, é o que é que ele descobriu? Descobriu que a aptidão musical tinha mais a ver com a percepção da diferença do semelhante, ou seja, das relações entre os sons, mais do que se eu era capaz de distinguir um dó de um ré, um dó de um dó, um cent acima, ou dois cent acima. Portanto, havia qualquer coisa ali que era a relação entre os sons. Mas, contemporaneamente, ele acabou por chegar a conclusão interessante acerca da aptidão musical, como, por exemplo, a aptidão musical nasce connosco, ou é aprendida e desenvolvida? Qual é que é a vossa visão em relação a isso? Penso que começa sempre pelo instinto, e depois pode ser desenvolvida, mas é assim que sempre pensei por ela. Acho que a aptidão, se calhar, é uma coisa inicial, mas tem que ser sempre desenvolvida. Muito aprendida. Pode ser um tempo grande, naturalmente, mas... Sim. Apesar de trabalharmos nisso. Há quem nasce com isso, não é? Acho que há um pouco as duas possibilidades. Sim, sim. Acho que aquilo que eu consigo estabelecer é que quem começou com a música e continuou realmente desde novo, se calhar, não precisa de aprender tudo sobre música, que é a que aprenda a catalogar as coisas realmente dessa forma, desde novo, ou desde muito novo, que ganhem-se instintos iniciais. Comigo, por exemplo, eu comecei aos 17 anos, apesar de sempre cantar o ar, gosto de aprender por palcos, e acho que, para mim, resulta bem melhor esse método. Não conto tanto com a naturalidade das coisas, mas com esse trabalho, não é de ficar. Mas acho que é por aí. Eu ouvi o Flávio. Porque aqui a questão, esta questão é dupla, é esta. Se a batidão nasce connosco, até hoje não consegue fazer nada com os miúdos, a não ser aquilo que eles já têm, se a batidão é desenvolvida, então temos um grande trabalho e uma grande possibilidade de desenvolver a batidão deles. Portanto, qual é que é realmente a ideia? Portanto, havia a ideia, antigamente, havia pessoas que achavam que a batidão era um dom que nascia com a pessoa e que era imutável, então era aquele dom e não muda de alí, ou se nasce ou não se nasce. Mas depois havia pessoas que diziam, não, não, o ambiente é muito importante, então, o grande argumento eram famílias como a família Barre. A família Barre, era uma família de músicos, e é onde se passou a simbar, começou com, bem, os avós, os bisavós dele, e depois chegou até, bem, aos netos, e, ou seja, eram todos músicos muito bons, e muitos de eles ficaram na história da música para sempre, como grandes músicos, com o repertório que é feito ainda hoje, etc. E era uma grande família, portanto. O Mozart era filho do Leopoldo, o Mozart que nós conhecemos, que é o Rolfo de Amadeures, era filho do Leopoldo Mozart, que era músico e professor. O Leopoldo Mozart, desde que, praticamente, desde que o miúdo nasceu, e a irmã dele também, obrigava-os a treinar música, desde pequeninhos. De modo que, no caso do Mozart, a produção musical dele, ele começou, a produção não era só a execução, a produção musical dele começou muito cedo, e aos 12 anos, ele já tinha composto uma obra, que ainda hoje é feita, que era o Bacian e Bacian. Portanto, aqui parece haver um papel muito importante da educação, do pai para o filho. E em termos hereditários, parece que a funilha de Bach indica que, era de qualquer coisa lá hereditária. Bom, então, o Gordon começou por desenvolver, primeiro, os testes da aptidão musical, depois começou a testar as pessoas, muitas das pessoas até à terceira geração. O pai, o filho, o neto. Então, qual foi a conclusão que ele chegou? É que, à luz dos testes que ele tinha concebido, um dia qualquer, se alguém tiver outros testes, poderá ter outras conclusões, mas à luz dos testes que ele tinha concebido, a aptidão musical não era hereditária. Ser filho de Bach, não implica que seja, que se venha também a ser um grande músico. No entanto, parecia ser genética. Então, qual é a diferença? Os genes não me veem através da hereditariedade. A pequena diferença é que eu posso ser um grande músico e o meu filho não. Quando muito, estarmos, tipo, duas, três aulas a trabalhar com eles, coisas essenciais do movimento, mesmo que eles não sejam a fazer bem. O Gordon, por exemplo, inventou lá um sistema dele para ajudar os miúdos mais velhos, dos 18 anos, a ganhar coordenação, que era uma série de movimentos. Por exemplo, era assim, 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 mas é de movimentos. Eu vi vocês a fazer várias dessas coisas. Faziam assim, 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 não é? E depois, isto, sempre, com o professor a dizer bá, 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 num tempo específico. Porque, se estando em binário, é, por aí, o tempo igual, no trono, para aí, igual a, a 100, para aí. Isto é uma coisa que, depois, cada um ajusta, mas, normalmente, é assim, um tempo relativamente rápido, não é um tempo lento. Então, bá, 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 etc. E depois, dessa altura, começa-se a pedir para eles fazerem também os chamados microtempos. Portanto, os macrotempos, os microtempos e os padrões rítmicos são os três elementos do ritmo que o Gordon considera como essenciais. Portanto, macrotempos, microtempos e padrões rítmicos. Macrotempos, microtempos e padrões rítmicos. O que é que é o macrotempo? Macro é maior do que micro ou menor? Meio. Maior. Maior. Então, macro será o big beat, como chamava o pessoal do tempo de Gordon, aquilo, é o big beat. E o small beat é microtempo. Então, o que é que o Gordon concluía? Que eles tinham que conseguir fazer, o grande objetivo da coordenação é conseguir que eles façam os macrotempos e os microtempos em simultâneo. Assim. Ou seja, eu estou a fazer com o corpo os macrotempos. Exatamente. E isso é bem direto. E se for em turnário. E se for em turnário. Mesmo coisa. Tipo. Um bocadinho mais lento, que é para que os microtempos não ficarem mais rápido. Vai, tipo, 70 e tal. Então, eles devem começar logo no início, no ano, a fazer os, as duas. A aprendizagem da coordenação. Teoricamente, sim. Só que o problema é que, muitas vezes, eles não estão apatrexados sequer para fazer isto que eu estou a fazer. Por causa da tal rigidez corporal. Sim. Então, quando eles fazem isto, o que é que nós temos que fazer? Esquece isto. Não vamos trabalhar ainda diretamente com o ritmo. Vamos sim fazer muito ritmo. Nós, para eles ouvirem, para construir o tal vocabulário aditivo deles. Não vamos pedir para já para eles repetirem nada. E vamos fazer jogos em que eles têm que fazer tarefas que vão implicar, eles terem de controlar o fluxo do movimento. Umas vezes com muita energia, outras vezes com pouca energia. Então, reparem nisto. se o fluxo do movimento for livre, teoricamente, é quando eu não consigo parar imediatamente o movimento quando quero. Tenho que conseguir parar, mas não paro quando quero. Por exemplo, vou parar o movimento quando estiver velho para trás. Não consigo. Portanto, isso é o máximo da liberdade que o movimento pode ter. É tão livre, tão livre, que eu nem sequer não consigo controlar. Eu próprio. Então, o movimento de fluxo livre. Qual é que é o custo livre? Controlado. Controlado. Ou preso, como nós quisermos. Mas controlado é a melhor palavra. Porquê? Porque controlado é isto. Quando eu quero parar? Fico agora. Paro quando quiser. Posso estar a fazer no espaço que quiser, para cima, para baixo, etc. Se nós lermos as coisas do Aban, vamos ver que ele depois tem uma patologia para isto. Por exemplo, ele diz, ok, as crianças têm que saber a terminologia. As crianças têm que saber que existe fluxo livre e fluxo controlado. Peso. Qual é a diferença entre isto? Por exemplo, em termos de peso. Eu estou ali para a minha mão, estou a dirigir a orquestra. Quando eu faço este cliquezinho aqui com o dedo, vocês diriam que isto é peso forte ou peso ligeiro? ligeiro. Ligeiro. E oramos para aquela selva... pam, 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 pam. Pá, pam, pam, pam. Exato. Pá, pam, 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 pam. Pá, pam, 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 pam. Eu oro para cá salvar assim. Não vou talvez fazer aquele do pam, 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 para ver se o membro do outro, daquela outra. Tã, 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 tã. Para mim é paradigmático também do peso forte que a gente pode pôr. Agora, vamos pensar que nós temos isso a uma música. Se eles souberem o que é peso forte, peso ligeiro, focus livre, focus controlado, espaço, não sei o quê, espaço, não sei o quê, porque estamos a ver o que é o espaço. Só aí já conseguimos ter logo achas para uma fogueira muito interessante que é a deles que podem começar eles próprios a criar as combinações que eles quiserem. Então, através dos jogos eu posso pedir-lhes como coisa de género. Ok, nós estamos todos aqui assim sentados. Vou pedir a um de vocês que vá daqui até ali com um fluxo o mais livre possível mas de peso forte. 10,70. Então, o que é que vocês acham? Estão na tal de história da pedagogia e política. Perguntas, não é? O que é que vocês acham? Acham que ele conseguiu fazer o fluxo livre ou foi assim um bocado controlado? Ah, eu acho que foi um bocado controlado porque ali há assim devagar e não sei o quê ou então o muito certo está a dizer não, acho que aqui foi um bocado controlado mas porquê? Porquê que disse que foi um bocado controlado? Mostra lá o que é que queres dizer com isso. Não era livre? Então, mostra lá como é que seria esse curso livre. O mundo vai e faz. Então, diretamente aí está a haver uma dinâmica ali de aprendizagem diferente, não é? Porque o muito já está a participar da construção do seu próprio conhecimento. portanto, isto é outra das visões da pedagogia que é a criança ir ganhando autonomia para conseguir construir o seu próprio conhecimento ser interventiva nela própria digamos ou seja alterar-se a si própria ela própria consegue fazer coisas que ela nem sequer se ligar capaz de fazer interagir no fundo com o mundo que está à sua volta porque ela gostou aos outros e em última instância em todo o resto do mundo quando ela for advogada engenheira médico não sei o quê então a gente pode dizer nós com a música conseguimos contribuir para uma sociedade mais feliz somos os maiores agora a questão é será que realmente conseguimos ou não conseguimos? se nós realmente tivermos sempre a refletir isso que nós fazemos durante a sessão isso é pedagogia crítica estou a fazer a crítica a mim próprio estou a fazer a produzir a mim próprio será que estou a fazer bem ou estou a fazer mal? aqui mesmo a falar convosco a minha tentativa é de falar só e mais nada ninguém me restringisse qualquer coisa mas eu estou sempre a refriar a mim próprio isto é muito difícil de fazer é de conseguir pôr os outros a tentar participar e criar com alguma coisa então espaço portanto fluxo de movimento livre controlado peso forte peso muito ligeiro e agora reparem isto aqui não são dois polos um aqui e outro ali isto é uma linha contínua anterior não é? podemos dizer mais peso forte menos peso forte mais peso é uma linha contínua isto é o infinito e o espaço e o espaço é dali aqui dali uma parede à outra o espaço por exemplo eu posso olhar para isto espaço todo e dizer assim ok eu quero ir daqui para ali e vou para aqui que espaço é que eu usei foi um espaço o que? direto reta uma reta não sou eu? foi a linha e fui agora eu fiz o outro vou para além da mesma foi para o mesmo sentido e como é que foi o caminho que eu agora fiz? curvil foi uma curva não é? então eu posso usar um espaço se nós queremos dizer se nós queremos dizer isto de uma forma assim mais global duas palavras só opostas uma à outra o que é que a gente pode escolher? eu não me lembraria disto se alguém me perguntasse eu tive que ler para a coisa mas posso ir que alguém se lembre pois direto direto é? direto indireto é? espetacular está perfeito está perfeito espaço direto espaço indireto agora a forma como nós fazemos o espaço o espaço direto e o indireto pode ser através de uma curva duas retas assim e assim agora reparem em termos de jogos com crianças isto é infinito de coisa não é? claro tu usaste um espaço diferente mas o mesmo fluxo e o mesmo peso exatamente é que depois a pessoa tem esta coisa assim pois nós podemos escolher podemos pedir às crianças eu faço uma coisa depois faço outras sobre aquilo que fiz a pessoa em termos de fluxo de movimento isto era o que? eu usei um fluxo de movimento muito livre ou controlado e vi-se que isto era controlado que eles percebem isto e se eles tiverem a terminologia toda na cabeça então é espetacular espetacular isto é preciso seguir fazendo sempre ou seja nós devíamos ter sempre um bocado deste tipo de jogos em todas as sessões quanto mais não seja para servir até de aquecimento para o corpo e chamar as coisas por novos para eles aprenderem a terminologia exatamente portanto e na teoria do Gordon é a mesma coisa eu até agora não falei tanto da daquilo que era daquilo que são as terminologias do Gordon mas o Gordon quando estive a investigar o ritmo a circulo a parte tonal verificou que havia funções rítmicas então as sílabas rítmicas que o Gordon usa agora foi um sistema a que ele chegou depois de muita investigação havia vários sistemas porque já havia muita gente nos anos 60 à procura de um sistema rítmico que desse o Kodai por exemplo aqui na Hungria deve ter sido dos primeiros a inventar um sistema rítmico que é o TÁ-TÁ-TITI-TÁ TÁ-TÁ-TI-TÁ por exemplo o TÁ-TI-TÁ ou TÁ-TI-TÁ ele inventou um sistema rítmico que associava, por exemplo, tíngri-ti, tíngri-ti, sempre que havia este riper, tíngri-ti, ti-ti-tá, em baixo ti, em cima ti, ti-ti-tá, o tá-ti é o termo completo, tá-tá-tá-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Mas ao analisar isto, o Gordon achou que isto podia não ajudar especialmente os meninos com mais dificuldades. Porquê? Porque na análise do Gordon o ritmo tem muitas funções. Por exemplo, quando nós batemos sempre em baixo, estamos a fazer macro-tempos. Se nós fizermos assim, estamos em macro-tempos e micro-tempos em simultâneo. Mas o macro-tempo é sempre este aqui em baixo. Não é necessariamente a duração inteira. Pode ser, tá-tá-tá, no caso dele, du-du-du-du-du. Portanto, enquanto que no Kodai aquilo funcionava como durações, o tá era o termo completo, o ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti- a não ser como nós dizemos 1, i, 2, i, 3, i, 4 i, 1, i, 8 então o i é em cima e o 2 é em baixo bom, então, o Gordon concluiu, espera lá nós temos aqui uma função que é bater sempre em baixo independente da duração Koday era a duração Gordon não era a duração, era a função se bate em baixo é um 2 o de cima a imediata subdivisão disto é um day o day até pode ser longo pronto, então, com isto eu consegui ajudar os miúdos a perceberem as funções rítmicas só que o Lucas percebeu também que a própria pausa era uma função rítmica não era igual fazer du, 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 du ou fazer du, 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 du portanto, du, du então eu concluí que havia aqui uma hierarquia de funções rítmicas então o pausa no du ele concluiu que era mais difícil ou mais fácil do que o du sem pausa o que vocês acham? é mais difícil com pausa sem pausa dá continuidade se usarmos uma tecla de piano é o que acontece de uma nota para a outra exato e com o rítmico também vai ser a mesma coisa se nós fizermos uma pausa no meio já há bocado nós percebemos que aquele rítmico que era o aquele padrão que era du, 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 du e que não tem i quando eu inuncio sem i é muito mais difícil do que se eu fizer com i du, i, du, i, du, i, du, i isso é mais fácil só que na verdade o que eu venho a fazer não foi du, du foi pá 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 foi com as cheias se nós dissemos que o du é uma semínima então eu venho a fazer foi com as cheias quando põe no i não é? então é mais difícil fazer o du do que o du dei é mais difícil pôr uma pausa dentro do du ou seja eles escolheram uma coleção que havia ali uma série de coisas difíceis por exemplo aquilo que ele chamou padrões de ligação ou padrões de prolongação em inglês ele chama-lhe elongation patterns então isto são coisas diferentes por exemplo, elongation patterns, pode ser pa, pa, pa pa, pa receberam qual é que era a elongação aqui? houve aqui um em baixo que eu não disse que foi sobreposto pelo de cima e depois voltou a ser decidido outra vez eu estou à conclusão de que isto é que o pessoal chama síntoma também é mais difícil portanto, concluído a resumindo nós vamos começar a fazer aqui com os cinco passos mas sim ritmos básicos com duas e com dez e depois, a seguir a isto fazemos as subdivisões du, deita, du, deita, du deita, du que é mais fácil do que du, ta, ta, du ta, du, ta, du, ta, ta acho que é algo assim pode tocar ok? se acaba demais já então se metemos com pausa imaginando que é um ritmo deste com pausa o nível de dificuldade que isto aumenta para os meninos é brutal mas então há uma pedagogia agora eu acho que chegou à conclusão que havia uma pedagogia aparecendo isto uma coisa de cada vez então eu começo com padrões com macro ou micro tempos contrariamente a nós fizemos padrões só com macro tempos que são as mais difíceis du, dei, du, dei, du, dei du, dei, du, dei, du, dei du, dei, du acorda-me qual é que é aquele que eu vou usar mais fácil então vamos pensar o que é que está mais fácil será du, dei, du, du, dei, du ou du, du, dei, du, du, dei primeiro primeiro a mim tudo parece que é o primeiro daqui a pouco vamos justificar até eu trouxe o livro ali vamos justificar se a nossa intuição está certa e depois finalmente o mais difícil é que é o padrão só conduz um pouquinho depois, um outro dia qualquer ele vai começar a fazer as subdivisões vamos a fazer du, dei, du, dei, du, dei, du, dei, du, dei, du, dei, du e o pessoal faz du, dei, du, du, dei, du isto lá repete o vocabulário auditivo começa a aumentar a propósito isto com as sílabas não se mete no princípio o Gordon concluiu que quando tinha as sílabas lá desde o princípio eles não assimilavam as sílabas às vezes com a função às vezes fazem a confusão por exemplo du, dei, 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 du deixava-se uma hora embaixo de du então o que é que ele fez? percebeu que os miúdos têm que perceber que existe no ritmo este elemento de peso seja o que for que é quando vai para baixo e quando o peso vai para baixo é sempre du mas não diz logo desde o princípio o que é que ele faz com os miúdos? faz muitas vezes esses mesmos ritmos sem sílabas bah, 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 bah bah, 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 bah estas, bah, bah, bah muitas vezes assim e sempre com a intuação de frase para o ritmo completo nunca bah, 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 bah com o meu príncipe conservatório que era assim. Vamos lá, vamos lá a fazer todos. E depois o Rostói ia fazer sempre assim. Então, o Gordon insiste que nós façamos sempre tudo com expressividade. Ou seja, que as pessoas percebam, que os muitos percebam porque aqui era um discurso, só que é um discurso musical, não tem palavras, tem que ir. Sim, agora fazemos uma pausa para tentarmos organizar isto tudo, e isso que agora nós fazíamos era uma pausa só para nós fazermos, cada um de vocês olhar para aquilo que foram escrevendo e para aqui pensar nisto tudo e tentarem fazer um esquema destas ideias. E depois vamos olhar um bocadinho para os livros de Gordon e ver o que aquele lá diz acerca destas coisas todas, porque é assim, isto agora seria interminável, a partir daqui, repai, eu estava a dizer que o Gordon faz 6 sílabas e depois mete as sílabas, só que o Gordon faz uma coisa muito interessante, que é, na teoria dele, eu faço uma sequenciação destes conteúdos, não é? O que é que são os conteúdos, neste caso? Que nomes é que a gente dá os conteúdos? Mesmo só se pensamos assim, globalmente, o que é que são os conteúdos? Na música, por exemplo, no caso do ritmo, o que é que são os conteúdos? Os padrões, não é? As peças, não é? As peças, não é? Tudo aquilo que a gente fez tão quatri secrets são conteúdos. Então, e o que é que são no nosso desempenho nós não desenvolvemos qualquer coisa? Que palavra é que existe universal para qualquer coisa que o homem faz e que tem a ver com a aprendizagem dentro do nosso desempenho? Aprendemos várias Várias maneiras, mas a palavra maneiras não nos dá exatamente a ideia do que é que isto é. Capacidades, não é? Valências? Pois. O termo que ele usou foi competências. Ok. Competências. Pronto, então, curiosamente, ele chegou à conclusão que as competências eram as mesmas tanto para a parte tonal como para a parte lítmica. Então, a primeira competência de todas era a competência auditiva-oral, auditiva-marra-oral. Ele não separou as duas coisas. Porquê? Porque ele diz que a competência auditiva está indiretamente associada à competência oral. Portanto, se nós estamos a criar padrões com os miúdos, eles estão a ouvir os padrões, mas depois têm que estar logo a repeti-los. Lembra-se, vocês tinham concluído que era preciso repeti-los. Não. Aliás, foi o que eu disse. Eles memorizavam porque repetiam. Exato. Portanto, a primeira competência de todas, auditivo-oral. E a segunda competência era a associação verbal. O que é que é a associação verbal? Tereza, dá-me, 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 eu posso a usar a segunda? A conjugação das palavras? Ou a tua querida, viu-se, quer chamar coisas aos números? Mais, mais. A associação verbal. Pode ser todas essas sílabas que falam para identificar os ritmos? Exatamente. Portanto, na associação verbal, ele trabalha aquilo que eu estava a dizer. Agora, vai lá. As tais categorias, as tais nomenclaturas, binário, ternário, pausa, etc. Todas essas nomenclaturas, em associação com as sílabas rítmicas. E as sílabas rítmicas são as tais. Du, du, de, ou no ternário. Du, dá, di, du, di, du, di, du, dá. Portanto, no ternário começa a ter outras sílabas diferentes. Estas sílabas rítmicas são aquilo que eu chamo de associação verbal. Mas o que é associar verbalmente? É associar as sílabas rítmicas aos padrões rítmicos que já foram feitos antes. Estas são em bá, bá, bá. E tem que ser exatamente os mesmos padrões. Exatamente os mesmos. Ou seja, aí vai começar a haver a diferença entre a nota que fica realmente em baixo, em cima, em vez de ser tudo em em miar. Como gostava o Guilherme a dizer, nós só podemos passar para esta fase da associação verbal como nós vemos que os mídios em termos de execução já estão todos a perceber que isto tem pesos em baixo e que em cima é outra coisa diferente. Caso contrário, estamos transformados. Os mídios se chamam de de-do, 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 de-do. Não, é claro que tem mais peso. Mas eu posso fazer o ritmo assim. Du, 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 de-do, de-do. E o de-do tem mais peso. E se calhar o meu ritmo até é fazer assim. Du, de-do, 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 de-do. Nós temos que acentuar o tempo principal. E vocês não viram aquele ritmo que o Rui tinha escrito em 93, 83, não é? 93. 93. Ele tem lá umas acentuações, no du, mas depois já tem acentuações no du-ta-dei. Acho que tinha du-ta-dei-tei, 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 acho que era assim. Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Pois, e então, se nós trabalhámos com as cilas rítmicas, e se nós tivemos feito um bom trabalho no outro, ou seja, quanto mais depressa nós saímos do auditivo oral, pior é. Portanto, nós temos que estar muito seguros do que temos saído do auditivo oral. Temos que estar muito seguros do que eles já conseguem até, se for preciso, inventar qualquer coisa, ritmos sozinhos, não sei o quê. Temos que ter a certeza de que eles são capazes de sair daqui desta cadeira para ali, com o fluxo controlado, com o fluxo livre. Com o peso forte ou com o peso ligeiro. Temos a certeza de que eles dominam isto tudo. Então, quando eles tiverem dominado isto tudo, eles começaram a se fazer a sessão verbal, porque as cilas rítmicas, e depois iam ver-se da vez. Portanto, a primeira competência, ao auditivo oral, a sua competência, a sessão verbal. Terceira competência. Sinta-se parcial. Isto foi um palavrão que sinta-se parcial. Sinta-se parcial. Sinta-se parcial. Sinta-se parcial. Mas o que é que dizia sinta-se parcial? Então, sinta-se parcial não há nada mais do que isto. É, nós conseguimos que eles cheguem a uma altura em que ouvem dois padrões rítmicos e identifiquem, ou hoje é um padrão bíblico, sem qualquer contextualização. Assim, a primeira. Bá, 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 bá. Binário ou alternário? Binário ou alternário? Há muitos vidros que dizem. Mas ele tem dois. Tem bá, 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 bá. Sobre dois. Bá, bá, bá. Pois, se eles tiverem esta dúvida, nós não podemos avançar a sinta-se parcial. Temos de voltar atrás. Ok? E se precisarmos voltar atrás até a sessão verbal, antes mesmo ao auditivo oral. Se sou preciso. Porquê? Porque se nós queremos avançar muito e, por exemplo, eles não atiram com aquilo, Então, nós avançamos rápido mais. Não vale a pena. Portanto, aquela história de, para nós, temos que estudar matéria. O que é que acontece muito nas escolas? Não, não, a matéria foi toda lá. Dado sumariado, dado sumário. Exato. Portanto, aprendizagens sequenciais da música. Skill, que são as suas competências. Content, que são as suas conteúdos. Que aqui ele refere-se, essencialmente, aos padrões erítmicos ou tonais. E patterns, claro. Por que ele diz content e também patterns? Foi simplesmente porque o editor não queria que ele pusesse context, porque isso iria complicar muito. Então, pediu-me a pôr patterns. Isto é um bocado, chovendo um olhar, mas pronto. E depois escrevam assim, a Contemporary Music Learning Theory. Uma teoria de aprendizagem musical contemporânea. Eles são 2012 e última. Eles vão ter que fazer mais de uma. Isto é uma tradução em português. Mas que, infelizmente, está muito desatualizada. Porque isto aqui é o copyright de 1997. E eu penso que isto aqui deve ter seguido a tradução de 97. Portanto que... E aqui temos 12, temos 15 anos depois de edição deste, não é? Acho que é muito. E tem aqui algumas coisas que a tradução está muito bem feira. E ele fez aqui algumas alterações. O que eu vos queria só mostrar é o seguinte. É que neste capítulo aqui, ele tem, no capítulo 7, distrivo, sequência de aprendizagem rítmica. E na sequência de aprendizagem rítmica, a certa altura, ele tem uma tabela em que ele fala dos níveis e subníveis da sequência de aprendizagem rítmica. Portanto, teoricamente, nós deveríamos seguir isto para conseguir ensinar ritmo aos miúdos. Mas, se nós iremos para aqui, vemos que isto aqui vai, quer dizer, vai até ao topo dos topos, porque nós nunca temos tempo para chegar lá com os miúdos. Então, o primeiro de todos é métricas usuais binárias e internárias. Começa-se por aí. E dentro dessas métricas usuais binárias e internárias, começa-se só com as funções de macros e de microtempos. Ou seja, durante algum tempo, os ritmos que se fazem com eles são só ritmos com du e com du dei. Só. Portanto, não se faz du, ta du, mas sim du dei, du dei, du, du dei. Assim. Notem que eu estou a dizer sílabas, mas que, como já falamos há bocado, não se começa com as sílabas. Depois, a seguir, ele ainda, a seguir, vai, vai, vai pôr, ou vai incluir as funções de divisão. As funções de divisão é quando nós dividimos os próprios microtempos. Então, em vez de termos só du e dei, passamos a ter du, ta, dei, du, ta, dei, du, ta, dei. Pronto. Depois, ainda, continuam, continuam a trabalhar as métricas binária e internária, ele vai trabalhar com padrões de divisão e elongação. Ou seja, funções de divisão e elongação. Ou seja, assim como na parte tonal, nós tínhamos as funções tonais, como, por exemplo, tónica e dominante. E tónica é, por exemplo, quando nós temos em Dó maior e fazemos Dó, Mi, Sol, e vamos a um piano e fazemos Dó, Mi, Sol. Nós vamos experimentar só fazer isso, nós. Dó, Mi, Sol. Ok. Então, somos um padrão de uma função tonal, que é a função de tónica. Mas nós fizemos Dó, Fá, Ré, Ti, Ti com T. Dó, Fá, Ré, Ti, Tón. Dó, Fá, Ré, Ti, Tón. Duas pessoas. Dó, Fá, Ré, Ti, Tón. Dó, Mi, Sol. É de certo. Duas funções tonais. Da mesma forma como existem estas duas funções tonais, ele também fala em funções rítmicas. Portanto, a primeira função rítmica é ensinada, dentro do binário veterinário, função de macro-microtempos. Segunda, função de divisão, duta-data, duta-data. Terceira, divisão com alongamentos, digamos assim. Função de divisão e alongamento. Em português foi traduzido, foi traduzido, mas depois isso é um bocado confusa a tradução. Eu acho que nós vamos ter que mudar isto. Pronto. São, por exemplo, aqueles. Du, ta, du, ta, du, ta, du, ta, du, ta. Em que nós estamos a fazer uma pequena alongação dentro do macro-temp, que nós somos aquela alongação em que se ouve que o dei não se... Em que não se ouve o dei, por exemplo. Depois... Eu vou fazer uma questão. Sim. Peço desculpa, interrompeu a ciência. Mas, segundo percebi, as sílabas são introduzidas numa fase posterior. Sim. Mas, quer dizer, como é que nós fazemos estes padrões de divisão, os padrões rítmicos, sem utilizar as sílabas? Não, e este... Tudo isto que eu estou a fazer, a dizer, são os conteúdos em termos de padrões. Ok. Não são as competências. Ok? Por isso é que isto aqui parece um bocado confusa a teoria dele, porque ele fala em competências e conteúdos. Ok. Portanto, uma coisa é considerar quais é que são os padrões mais fáceis. Bah, 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 bah. Só tenho. Duas ideias. Mas nós não começamos com duas ideias. Quando é que nós introduzimos as sílabas? Quando passamos do auditivo oral para a associação verbal. Ok. Certo? Mas, e lá aqui vem uma... Que é uma fase posterior. Então, digam lá uma coisa. Isto é que é central perceber. Na associação verbal, nós estamos a associar sílabas a padrões desconhecidos ou familiares. Familiares, né? Tem que ser. Portanto, nós escolhemos uma série de padrões, tipo, fazemos um esquema, uma tabela, o padrão do 1 até ao 20, pronto. Nas aulas, bah, 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 bah. Depois, a seguir, quando vemos que eles já nos fazem bem, então introduzimos a associação verbal. Lembrou-se que há bocado eu dizia que a alguns amigos que não percebem que isto é um do. Depois, na prática, eles fazem do, dei, do, 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 do. Fazem isto. Não está aí interiorizado. Porquê? Por causa da tal história, até não estão percebendo que aquilo tem um peso diferente. É um peso em termos de odiação. Em termos de odiação. Porque nós, muitas vezes, quando discutamos, não fazemos o peso. Achá-me a complexidade que o ritmo tem e a riqueza que o ritmo tem? Que é, nós dizemos, então, o do é o que tem mais peso. É, mas a gente não faz o do sempre com o peso. Então, como é que a gente agora define isto? É o peso em odiação. Quer a gente, quer a, quer não, quando a gente ouve. Du, du, do, do, o do, nós entendimos que o do está em baixo e o do está em cima. Não é? Pronto. E, sensivamente, portanto, depois é. Agora imaginem que nós introduzimos os padrões de macros e microtempos. Fazemos os padrões macro e microtempos ali, toma, 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 toma. E depois fazemos com sessão verbal. Du, du, do, do, do. Quando vamos introduzir o do, do, da, deita, nós dirigimos diretamente o do, da, deita. Voltamos ao auditivo oral. E ensinamos o seguinte grupo de padrões, agora já com divisões, outra vez de ouvido. E quando chegamos a uma altura em que vemos que eles já conseguem fazer aqui muito bem, por exemplo, pá 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 pá, uma coisa qualquer, só com divisões, então aí é a altura de fazer a sensação verbal. Ou seja, as competências são sempre feitas sobre coisas familiares. Os conteúdos novos são sempre feitos sobre competências já trabalhadas. Portanto, nós não podemos estar a trabalhar, por exemplo, a sensação aditiva oral, a sensação verbal. O que é que eu meti aqui? Só padrões dos ideios. E depois aqui, assim, padrões dos ideios, mas também vou introduzir já agora com a sensação verbal o tuta-data. És neira. Não quer dizer que seja neira, por exemplo, com muitos de 10, 11 anos que já têm tanta vivência do ritmo, que já... o que o Gordon está aqui a dizer é apenas uma questão de evolução lógica. Ou seja, é de garantir, porque no meio daquele grupo todo há de certas amiúdos que não conseguem fazer não conseguem. Ou fazem uma coisinha exata, sei lá. E eles... Ou, ainda mais, que é aquele ritmo internário. Bá, 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 bá. Bá, isto é... É incrível. Toda a gente faz. Bá, 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 bá. Adultos, eu tenho um corno no sábado em almada, e pá, durante para aí 2 ou 3 anos, eles não conseguiam fazer este ritmo, esta célula rítmica. É quase como vocês trocassem a situação aí, ao final, o caso assim. Eles não percebem isto. Bá, 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 bá. Eles não estão a perceber o DI. Isto é... Du, dá, DI, du, dá, DI, du, ta, DI, du. Eles não percebem que ali é um DI, que é um microtep inteiro. Não percebem. Do que é que eles fazem? Du, ta, DI, du, ta, DI, du. Fazem uma coisa assim esquisita. Ou seja, o DI não há um DI. É como se fosse du, ta, DI, du. Nem fica. É uma coisa... Nem fica binário, nem fica ternário. É uma coisa estranhíssima. Portanto, por causa disso é que ele diz. Vocês querem fazer um conteúdo novo? Um padrão novo? Acessão auditiva oral. Já o fazem bem? Acessão verbal. Isso, sinceramente. Portanto, há uma sequência de conteúdos de dificuldade, mas que sempre que são metidos têm sempre que sair atrás. Ok? Isto é só reforçar essa tua ideia que nós vimos a Maria fazer. Por exemplo, os miúdos já sabem fazer as três pancadas da chuva. Tom, du, ta, DI, du. Ela fazia um compasso assim, um compasso para nada. No compasso para nada, ela cantava pátanos que eles não tocavam ainda, mas iam ouvindo. E eles iam ouvindo. Tom, du, tei, du. Pausa. Taca, taca, ta, 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 tum, tim, tum. E eles, tu, tei, du. Pausa. Tom, 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 ta, tará. E eles... Sem eles treinar. Aquela pergunta e resposta sempre. E eles incutindo, e eles pondo na memória, determinados patterns, simples, mas sempre diferentes, sempre a improvisar, eles iam encaixando-se só fazendo aquele básico. Como é? Que é, primeiro na memória, e depois, já teria ouvido muitas vezes, é que ela abordava uma parte daqueles que já eram muito fáceis, já tinham ouvido ele. Claro. O que tinham era feito. Pois, lá estão. Ela fez isso de uma forma muito inteligente, que era, enquanto eles estão a trabalhar uma coisa que Cachá não fazia trabalhar muitíssimo bem, ela estava-lhes a aumentar o vocabulario auditivo deles. Exatamente. E eles foram memorizando aquilo. Só que eles não conseguiram fazer aquilo naquele momento. Não. Portanto, isso é mesmo uma estratégia que acho que é muito, muito importante. Ou seja, nós temos, está-se-me a pensar, quando eles estão vendo qualquer coisa que tem a ver com repetição, se nós não temos uma coisa qualquer nova, é o ideal. Porque se for só repetição pela repetição, é cansativo. E pode acontecer aquilo que o pessoal da psicologia chamava que era sobreapremissagem. Sobreapremissagem, acho que era uma coisa que já tinha sido investigada em finais do século XIX. E o que ainda deve continuar a ser, ainda deve continuar a acontecer nas nossas histórias de aula hoje. Que é, eu estou a ensinar uma coisa qualquer, e depois repito aquilo, e repito aquilo, e repito aquilo, e repito aquilo, e essa altura já desligaram. Isso é sobreapremissagem. Já desligaram e começam a desaprender, digamos assim. Portanto, o que é que o Guarum diz? Tentar sempre, que se nós temos um plano de uma aula, e vamos fazer padrões com eles, fazemos sempre alguma coisa nova. Ou é o conteúdo, ou seja, os padrões que eles vão ver que são novos para eles, ou então é uma competência nova. Por exemplo, eu estava a falar aqui das tais competências, que agora muito rapidamente vou dizer-vos, já temos mesmo que terminar, que é o seguinte, eu tinha-vos falado, os tais níveis e sub-níveis da sequência de aprendizagem de competências. Os níveis e sub-níveis. Então, se vocês virem aqui, eu estou a mostrar o livro em inglês, porque eu acho que é melhor o livro aqui em inglês para se perceber isto. É níveis e sub-níveis de sequência de aprendizagem de competências. Agora, competências, não é conteúdos. Competências. Então, temos dois grandes níveis, que é o nível da discriminação, que está aqui mais escuro, e o nível da inferência. Discriminação significa apenas isto, aprender tudo de ouvido. Aprendizagem por inferência é, eu já tenho autonomia e já sou capaz de aprender coisas sozinho. O que é que se aprende na aprendizagem por discriminação, ou seja, na aprendizagem de ouvido, trabalha-se sempre sobre o que é familiar. Ou seja, temos de fazer muitos padrões e métricas que se tornem familiares para eles. O que é que eles aprendem na inferência? A partir daí já começam a aprender sozinhos coisas não familiares. Ok? E dentro da discriminação, então, isto começa no auditivo oral até chegar à parte da leitura. Associação simbólica, leitura, escrita. Isto é, depois de muito tempo e comum, os padrões são completamente familiares, ou seja, daquelas coisas que eles já repetem, vocês dizem qualquer coisa e eles repetem na boa já individualmente, atenção. Porque em grupo, já sabem, há sempre três que vão fazer aquilo e os outros que vão fazer todos por militação. Começam a fazer individualmente, veem logo que são só três ou quatro. Mas mesmo esses seis ou quatro, que já conseguem fazer isto bem, já podem ser todos isso à leitura, aqui nesta fase, que é a associação simbólica. O que é que é isso? É, por exemplo, isto. Du, lembra-se disto? Du, 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 dai, du. Olha, isto escreve-se assim. Partitura. Reparem bem, eu vou dizer outra vez. Du, 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 dai, du. E está lá escrito. Eu estou a associar o símbolo a quê? É uma coisa que está muito bem aprendida lá dentro da cabeça, que eles aparecem muito bem do ouvido, porque posso ensinar isso. Uma coisa que não fizeste agora foi fazer du, dai, du. Continuaste du, dai, du. Exato. A apontar o forte e a cantar o dai. Sim, sim, sim. Ou seja, eu estou a apontar em grupos de macrotempos. Claro que às vezes podemos ter necessidade de dizer assim. Então, reparem bem, du, 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 dai, du. Só que assim eu não estou a fazer nada com o dedo, não é? Porque nem é preciso. Basta eu dizer, eles percebem imitamente que aquilo é um du e o dito. E percebem qual é a diferença. Então, depois de eles fazerem aquilo, a seguir, eu escrevo o quarto. Então, agora vamos ver quem é que consegue ler estes. Que eles rapidamente lêem. Porque até porque os padrões, com pouca combinação de padrões, disto, de associação simbólica, eles começam a aprender ali várias combinações. Que torna-se muito mais fácil. Bom. Depois, finalmente, o último de todos deste nível, desta fase de aprendizagem por discriminação, que é a tal aprendizagem de ouvido, é a síntese compósita, leitura e escrita. Ok? Em que eles vão associar as duas coisas que fizeram antes. Ou seja, vão associar, vão usar aquilo que já apareceu na síntese parcial, distinguindo de prinário e eternário, doibido, com aquilo que apareceu na associação simbólica. A conjugação destas duas dá, por exemplo, isto. Eu escrevo o quarto. Então vá, digam lá o que é que está aqui escrito. E eles vão ler. E vão dizer o que está lá escrito, se é binário, se é eternário, lêem com as suas bachetas. Depois disto, então, eles já estão preparados para começarem a se introduzir naqueles chamados de generalização. Também tem auditivo oral, tem verbal e tem simbólica, leitura e escrita. A generalização... Isto é muito mais complexo. Normalmente, é difícil nós termos tempo para conseguir ter os miúdos anos suficientes para chegar lá. Normalmente, estes projetos duram dois, três, quatro anos nem escolas e a coisa fica por aí. Bom, o que eu vos sugeria é que vocês pensem tudo em papel, mesmo que não fique com a lógica toda imutável e não sei o quê do órgão, mas não interessa. Nós temos de ter a nossa própria lógica. E, pois, em função disso, se vocês quiserem ter amassado de me enviar isso por e-mail ou enviam para mim, eu depois posso fazer comentários e posso ajudar com mais algum material online que haja. É assim, eu, daquilo que vocês fazem, daquilo que eu me percebi, daquilo que vocês fazem, então, o que eu faria aqui agora, neste momento, seria pensar em fazer os testes de aptidão aos miúdos para tentar perceber qual é que é a aptidão deles. Esses testes de aptidão, há um editado em Portugal, pela Helena Rodrigues, que fez o estudo com o Gordon. Portanto, ela adaptou um teste do Gordon, que é o teste para a primeira infância, ou seja, o teste dos seis aos dez, é com a decisão de fazer um trabalhado, não é? E é precisamente para essa faixa etária que ela adaptou o teste cá em Portugal. Portanto, esse teste pode ser muito útil para quê? Para depois ajudar na colocação dos miúdos, por um lado, e também para vocês perceberem, este miúdo esteve alto no ritmo, mas esteve baixo no ritmo, ou vice-versa, e vocês estarem à espera do que é que vai acontecer. Eu, no vosso caso, eu polia os miúdos, na medida do possível, rapaz, rapariga, porque é para, principalmente, interação entre eles, mas, de preferência, com esse critério de pôr sempre um bom ao lado de um ou de dois, que sejam assim mais fraquinhos. Isso era o que eu fazia. E depois, tentaria fazer um plano, que é uma coisa deste género. Estão a ver? Isto aqui, eu vi. Foi uma coisa que eu usava há uns anos, tinha, portanto, isto aqui assim, um esquema da sala, tinha os padrões. Ah, por acaso, engraçado, o padrão, o médio deles é este. Então, isto é, ba, 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 o fácil. O médio era, ba, 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 ba. O difícil é, ba, 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 ba. Reparem, tem aqui um E, que é o easy, M, que é o mínimo, D, dificuldade. Isto vai andando, até que essa altura se chegaria ao último de todos. E então, aqui no último de todos, o professor faz a sequência rítmica em métrica ternária com sílabas rítmicas, não faz padrões de classe, que eram os tais padrões aí que nós fazemos, fazemos o contexto, e depois aqui começamos a ser os padrões. Não, neste caso, ele não faz padrões de classe. O que é que eles fazem? Vão fazer padrões em diálogo com sílabas rítmicas. Ou seja, eu faço, e os alunos vão repetir, não o que eu fiz, mas vão entrar em diálogo comigo, vão fazer outros padrões, vão fazer improvisação com isto. Individual. Individual. Isto é aquele trabalho individual, que é, se vocês conseguirem introduzir isso no princípio das sessões, vocês assim poderão ter a certeza de conseguir que os miúdos assimilem individual individualmente dentro do potencial deles. Pronto, o que eles fazem aqui em termos rítmicos, neste outro livro que já é um bocadinho anticuado, são padrões rítmicos. Vão aqui. Estão a ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito padrões rítmicos, que estão gravados no CED, que os miúdos podem ir lá para casa para estudar em casa. E aqui o que é que eles fazem? Aqui estão numa ordem familiar, sempre da mesma ordem. E depois, o que é que ele faz? Faz, apenas, o professor faz, bá, 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 e eles repetem, não é? Isso também está na gravação, como eu tenho também na aplicação. Ele aqui diz, continuar a ensinar a coordenação e exercícios de preparação rítmica para depois de conseguir fazer os padrões rítmicos individuais. Ou seja, é aquilo que nós tínhamos falado que era de, eles só conseguem fazer, só conseguem começar com isto quando já estão preparados, já fizemos aquele trabalho, aquele cabo cá estava o rei de dizer acerca do pessoal que é descoordenado, vem precisamente da raiz disto tudo, que é o pessoal começar logo com os padrões, logo com os exercícios rítmicos e não terão trabalhado o corpo e o movimento. É essencial. Quando vocês virem, eu vou fazer isto assim, por exemplo, como, assim. Ok, pessoal, atenção agora, fazer um ritmo, vocês fazem o mesmo ritmo. Quero ver quem consegue fazer isto, que este aqui é super, hiper, mega, super, hiper, super, ultra, mega, giga, terra, exa, penta, difícil. Então, atenção. Acabou, pô, tá lá, quem é que você fazia? Ah, eu vou fazer o que fazer. Acabou, fez lá, não fez o que eu fiz. Quem sabe o que eu fiz? Pois é, assim, pão, 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 assim, pão, 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 que fazes sempre isto? O que a pessoa fez foi isto. Acabou, pô, pronto. Às vezes, a gente, a gente, a gente faz isto. O que é que ele percebeu? Percebeu que nós estávamos a pensar no ritmo e que o ritmo era aquilo. Mas eles só conseguem fazer isto quando internamente já fizeram isto. Eles já fizeram muitos exercícios de fluidez, não sei o quê. O que vocês fazem na dança, no fim de contas, não é? É uma questão de vocês conseguirem introduzir aqui no vosso plano uma parte só de movimento e música em que eles ouvem, não têm que cantar nada, não têm que dizer nada. E vocês só fazem movimento, mas com aquelas componentes todas, porque é possível, é preciso que eles aprendam as nomenclaturas do fluxo, não sei o quê, fluxo mais preso ou mais controlado, ou fluxo mais livre, peso pesado, peso forte, peso ligeiro, o espaço direto ou indireto, o tempo flexível ou não. Bom, isso era muito depois. E fazerem muitos jogos destes e depois irem fazendo o resto. Mas eu não sei, eu não sei como é que são os minutos que vocês vão apanhar. Se forem minutos já razoáveis, se calhar podem fazer isso e logo assim começar logo a trabalhar também os padrões com eles. Se não, se calhar vocês vão ter que fazer muitos jogos durante a mesma aula, só de audição e de movimento. Só de audição e de movimento, não é? Inclusive, até podem pegar umas baquetas, que é depois começar logo a sentir a baqueta e fazer coisas com a baqueta. O peso, talvez é. Sim, também tem peso, não é? Pedras do rio ou do mar, aquelas pedras assim que cabem na mão deles, para sentirem o que é aquele peso. Sente-se muito bem quando a pessoa tem assim uma coisa pesada na mão. A Flávia já está a ver as cabeças partidas. Não é para mandar a pesar. Não é para mandar a colher. Não é. Já usamos a pesquisa muito.